Esse final de semana vazaram algumas imagens de possíveis novos trajes de alguns personagens. Entre eles vemos um novo traje do Homem de Ferro e um novo traje do Homem-Aranha. E olha que eu nem tô falando dos trajes que eles vão usar pro reino quântico, e sim de novas armaduras que foram feitas pra batalhas normais. E é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje, galera. Então sem mais enrolação, seita o dedo nesse like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Depois de já ter feito tudo isso, bora pro vídeo! Segurizado, eu tô passando aqui no início do vídeo pra mostrar pra vocês esses chaveiros da manopla definito da loja Kangaroo Jack. Como vocês podem ver, a manopla realmente é muito bonita e sério, cara, se liga só nesses detalhes. Eu realmente não ia me surpreender se me dissessem que foi um anão ferreiro que fez essa manopla. Se por acaso você tá interessado em adquirir algumas dessas manoplas definito, faz o seguinte. Vai lá no site da Kangaroo Jack e faz seu pedido. O link pro site vai tá aqui na descrição. E detalhe, esse link que tá aqui na descrição é um link de desconto. Então cara, não perde tempo e vai lá adquirir a sua manopla definito. O primeiro vazamento que eu quero comentar com vocês é desse brinquedo do Homem-Aranha. Como vocês podem ver, o boneco usa um traje com detalhes brancos. Bem diferente do traje com detalhes pretos que vimos no trailer de longe de casa. E isso significa que Peter Parker terá nesses filmes provavelmente bastantes trajes. A gente já viu que ele vai usar o traje preto da SHIELD, o traje tradicional, o vermelho e preto e agora este. Outro detalhe importante é que esse traje se parece bastante com o já usado nos quadrinhos pelo Homem-Aranha. E eu tô falando desse traje que vocês estão vendo aí na tela. Como vocês podem ver, eles realmente se parecem muito. E bom galera, pelo menos na minha opinião eu acho um pouco desnecessário essa quantidade gigantesca de trajes pro herói. Eu espero muito que no filme eles consigam organizar isso tudo pra não ficar tipo uma confusão de traje, sabe? Mas enfim galera, depois desse desabafo aqui né, vamos partir agora pro Homem de Ferro. O que tem se falado bastante nas últimas semanas é que a gente vai ver várias armaduras referentes ao Homem de Ferro em Vingadores Ultimato. E eu não tô falando só da armadura do próprio Homem de Ferro né, do Tony Stark. Mas sim também das armaduras da Pepper Potts e do Máquina de Combate. Nesse final de semana vazaram essas imagens de carrinhos da Hot Wheels dos Vingadores. E nele podemos ver a nova armadura do Homem de Ferro. Com detalhes ralados pelo lado, lembrando a branca de um tubarão. É, pelo visto a nova armadura do Homem de Ferro vai ser realmente incrível cara. Ah, existem boatos também que ele vai utilizar uma nova armadura e sem contar com a do Reino Quântico, que já é algo praticamente certo. E como eu disse pra vocês, além das armaduras do próprio Tony, vamos ver no filme a armadura da Pepper Potts e as armaduras do Máquina de Combate. Máquina de Combate que além da sua armadura padrão terá também uma Thanos Buster. É, esse personagem pelo visto tá sendo bastante visado pelos brinquedos. E quando isso acontece, galera, geralmente significa que o personagem terá uma grande participação do filme ou terá uma grande batalha focada nele. Mas o jeito mesmo, galera, é aguardar e ver o quão protagonismo o Máquina de Combate vai ter em Vingadores Ultimato. Agora outro vazamento de informação é sobre a suposta utilização de uma armadura do Homem de Ferro pelo Gavião Arqueiro. A gente sabe muito bem que o Clint não tem grandes poderes físicos de luta corpo a corpo. O negócio dele realmente é as flechas. E é por isso que ele utilizaria uma armadura feita pelo Tony Stark especialmente para ele. Então é isso, galera, pelo visto em Vingadores Ultimato a gente vai ver tipo todo mundo de armadura. Vai ser um negócio incrível mesmo. Mas agora, galera, antes da gente finalizar o vídeo eu queria falar um rumor aqui pra vocês. Esse rumor que tá rolando é que veremos o garoto de Homem de Ferro 3 aparecendo em Vingadores Ultimato. E isso meio que vai dar o indício que será ele que será o herdeiro do cargo de Homem de Ferro. E aí, o que vocês acham? Vocês gostariam desse garoto como o futuro Homem de Ferro? Deixa a opinião de vocês sobre isso aqui no campo dos comentários. Mas é isso aí, galera, chegamos no final de mais um vídeo. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o seu like, cara, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. O nosso segundo canal, o Rap Club Brasil, vai estar aqui na descrição se por acaso você ainda não conhece ele. Muito obrigado mesmo a você que assistiu esse vídeo até aqui. E um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!